Amor Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Foi nos seus olhos macios que eu aprendi o amor. Foi nos seus olhos macios que eu aprendi o amor. Teus olhos que dizem tudo, foreno, fico e salvei minha dor. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Não quero ouro, nem forra, nem outras coisas assim. Não quero ouro, nem forra, nem outras coisas assim. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Você faz que não me escuta só porque não lhe convém. Você faz que não me escuta só porque não lhe convém. Você faz que não me escuta só porque não lhe convém. Eu dava tudo o que tenho, foreno, pra você me querer bem. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Por que é que você é mau? Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Por que é que me pôs quebrando? Você foi não a culpa, foreno, menino do meu encanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.